Vem ver o caminhão passar O terreiro cantar pro mar Vem ver o som tremer Vem, vem, vem Vem ver, vem ver Vem ver o caminhão passar O terreiro cantar pro mar Vem ver o som tremer Vem, vem, vem Tem gente que sobe e desce a ladeira Pra ver como é O trigo não passa, levanta a poeira Sacola e a maré Tem gente de todo canto Pra ver de perto esse encanto Pra balançar Balança, ei Quero ver só pôde levantar Quero ver, quero ver balançar Vem! Vem, vem ver, vem ver, vem ver o caminhão passar O terreiro cantar pro mar, vem ver o som primeiro Tem gente que sobe e desce a fladeira pra ver como é O tricô não passa, levanta a poeira, sacode a maré Tem gente de todo canto pra ver de perto esse canto pra balançar Balança, 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 quero ver sacode levantar Balança, 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 balança Quero ver, quero ver, balança Tem gente que sobe e desce a ladeira Pra ver como é O tricono passa, lavanda a poeira Sacode a maré Tem gente de todo canto Pra ver de perto esse canto Pra balançar Balança e, balança e, papá Balança e, quero ver saco de levantar Balança e, balança e, papá Balança e, quero ver, quero ver balançar Balança e, balança e, papá Balança e, quero ver saco de levantar Balança e, balança e, papá Balançaré, quero ver, quero ver, quero ver E aí